Histórias de bruxas e memórias do Estado Novo misturam-se numa peça de teatro que junta idosos e crianças e que tem estreia já amanhã no Teatro Amador de Sandim. O projeto serve de combate ao isolamento social, mas permite também um levantamento de histórias populares que remontam aos anos 40 do século XX. Foi uma ideia exatamente da partida do contato com as pessoas e das histórias deles, criar, darmos forma a este mundo que junta passado e futuro também. Temos muito mais de 100 e tal registros que usamos aqui de diferentes formas. Algumas dessas histórias fazem parte do guião do espetáculo, outras vão ser contadas em vídeo, outras estão na parte musical, como recolhas sonoras. Portanto, usamos aqui a memória, aqui é uma coisa plástica. Nós tentamos também criar aqui novas formas para esta memória. Algumas histórias roçam o surreal. Orlando Rubalinho conta de uma chuva de sangue, cuja origem foi explicada tanto por causas naturais, como por castigo divino. Era pequeno, devia ter uns 12 anos ou 13. Andava a brincar no mosteiro, na moeira. Caíram lá umas pingas de sangue, bastantes. E aquilo, nós ficámos serapinhados de sangue, e disse, aqui é isto, está bem, fugimos e tal. Aquilo criou-se aí um alvoroso. Era capaz de ter sido algum milhafre, que tinha apanhado alguma alva no ar ou coisa assim. Outros diziam que era capaz de ser castigo, porque aquilo pertencia à igreja antigamente, que era a lei mosteiro. Atenção, atenção, vai começar o leilão. Antes do 25 de Abril, o Teatro Amador de Sandim era mal visto pelas autoridades e pela igreja, que o associavam ao comunismo. Chegavam a interromper encenações de Espingarda e Riste, mas duas gerações passadas, o teatro está bem e recomenda-se. Hoje em dia, esta plateia fica cheia de pessoas que há muitos anos atrás, os seus pais, avós, etc, foram pessoas que estavam na primeira linha contra o Teatro Amador de Sandim. E hoje, não está todos. Têm os filhos no centro social, por exemplo. Felizmente isso passou. Eu digo isso com muita satisfação. O Teatro Amador de Sandim é um ex-libris da nossa freguesia. A componente social do teatro é visível na felicidade de quem nele contra a cena. Alegria. Alegria de poderem estar a fazer alguma coisa. De poderem fazer, de recordar, de se sentirem úteis, de se divertir. Principalmente de se divertir, porque o facto de muitos saírem de casa e não terem mais nada para fazer, o facto de estarem aqui e poderem fazer coisas que nunca fizeram na vida e contar um bocadinho das suas histórias. Trouxe um bocadinho de sorrisos à cara de cada um e, com certeza, à cara de cada pessoa que vai ouvir amanhã esta peça de teatro. A peça O Que Conta o Tempo do Que Somos estreia amanhã com histórias de tempos mais simples e para memória futura. O Que Conta o Tempo do Que Somos